Olá amigos, olha a nossa serrita como está bonita nessa tarde de domingo, um dia iluminado aqui no sertão disseram que hoje a noite tem aí no céu do sertão deve ter aí um show aí das estrelas cadentes estão falando que vai ser nessa madrugada, vamos aí convidar os amigos a assistir e eu vou ver se eu consigo ver aqui direto aqui da serrita qualquer coisa aí eu vou estar passando aí para todos vocês que estão sempre nos acompanhando essa é uma vista aqui da cidade de serrita minha casa fica bem aqui ó, a beira do bachio como vocês estão vendo o bachio está todo verde e a linda cidade de serrita então para todos que estão fora matando saudades aí da capital do vaqueiro em Pernambuco um abraço a todos, Cabo Joás, TV Vaqueira o sertão se liga aqui e aí e aí Tchau, tchau.